Jornal da Manhã. Francis Jack, Jornal da Manhã. Eu tive que machucar, já tenho meu perdão, tá esperando que... Só quero que você seja feliz com você e mim. E quando der saudade vou dormir com você e mim. E quando perceber que eu não vou, e quando não achar um novo amor. Vai ter que aceitar que é assim com você e mim. Se tem outra em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai se cadrezar. E uma hora sei que vou te esquecer, será medo de me machucar. Já tenho meu perdão, tá esperando que... Só quero que você seja feliz com você e mim. E quando der saudade vou dormir com você e mim. E quando perceber que eu não vou, e quando não achar um novo amor. Vai ter que aceitar que é assim com você e mim. Só quero que você e mim. Só quero que você seja feliz com você e mim. E quando der saudade vou dormir com você e mim. E quando perceber que eu não vou, e quando não achar um novo amor. Vai ter que aceitar que é assim com você e mim. E quando chegar o meu ser Que amou fora sem mim Música Música